FATOS CURIOSOS SOBRE AS NOVELAS QUE TALVEZ VOCÊ NÃO SAIBA A novela Por Amor foi produzida em 1997 e reprisada em duas ocasiões na Globo. A sinopse foi escrita por Manuel Carlos 14 anos antes da novela ser exibida. O autor teria se envolvido com outros projetos que acabou pendurando a trama por muito tempo. Manuel Carlos, aliás, se inspirou em uma notícia de um jornal dos Estados Unidos nos anos 1990. Para escrever laços de família exibida em 2000, o destaque falava sobre uma mãe de uma jovem com leucemia que engravidou para salvar a vida da filha. Durante as gravações de Porto dos Milagres em 2001, Cássia Kiss ficou grávida de seu terceiro filho. O figurino da atriz foi ajustado para esconder a gestação. Em O Clone de 2001, Murilo Benício e Giovanna Antonelli começaram a namorar durante as gravações. O casal ficou junto até três anos e teve um filho. O título da novela Insensato Coração exibida em 2011 foi tirado de um verso da música Só Louco de Dorival Caim e Duas Caras. Foi a primeira novela da TV Globo totalmente transmitida e gravada em alta definição. O último capítulo foi exibido num sábado e não numa sexta-feira como de costume. A princípio a novela seria chamada de É a Educação Estúpido, mas foi considerado confuso e teve o título modificado. Tiago Lacerda chegou a ser detido nos Estados Unidos. Enquanto gravava novela América em 2005, o ator, o diretor e uma produtora foram presos pela polícia americana por estarem gravando imagens sem autorização. Eles sentiram na pele o tratamento que é dado pelas autoridades aos estrangeiros suspeitos e foram liberados após seis horas. Para compor sua personagem em A Favorita, Patrícia Pilar visitou o presídio feminino de Bangu localizado na zona oeste do Rio e conheceu a realidade das detentas. Caio Castro interpretou um estudante do curso de medicina na novela Fina Estampa, em 2011. Dois anos depois, em 2013, ele se tornou um médico em Amor à Vida. A novela Estúpido Cupido, exibida em 1976, foi gravada toda em preto e branco. Apenas o último capítulo foi colorido. O romance Éramos Seis de Maria José Dupré já ganhou outras quatro versões anteriores para a TV. Em 1958, 1967, 1977 e 1994, a quinta adaptação foi ao ar pela Globo entre setembro de 2019 e março de 2020. Antes das novelas na TV, os brasileiros costumavam assistir, ou melhor, ouvir as radionovelas. A primeira radionovela a ir ao ar foi Em Busca da Felicidade, exibida na Rádio Nacional em 1951. O gênero telenovela, surgiu no Brasil ainda em 1951. A primeira telenovela foi A Sua Vida Me Pertence, exibida na extinta TV Tupi. Como não haviam fitas de gravação, os atores atuavam ao vivo e os capítulos eram transmitidos duas vezes por semana. A primeira novela exibida diariamente no Brasil foi 25499, ocupado na antiga TV Seu Senhor, em 1963. Já a primeira gravada em videotape foi Gabriela Cravo e Canela, exibida na TV Tupi, em 1961. Marina, exibida pela Globo, só teve 15 episódios. A novela mais curta da TV brasileira ficou no ar entre 23 de agosto de 1965 e 10 de setembro do mesmo ano. A saudosa atriz Maximira Figueiredo viveu o papel principal.